Nesta semana o Sistema Nacional de Empregos está com 26 oportunidades de trabalho à espera de preenchimento. Veja quais são essas vagas. As vagas são para assistente administrativo, assistente comercial, analista de TI, atendente de loja, auxiliar de enfermagem, auxiliar de pedreiro, mentira, 3, 2, 1, auxiliar de padeiro, chapeiro, postureira de máquina reta, overlock, cozinheiro, eletricista, eletricista de automóveis, eletricista de máquinas pesadas veicular, empregada doméstica, encarregado de frotas de veículos, encarregado de obras, fiscal de loja, gerente, jardineiro, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção de máquinas, motorista de caminhão, motorista operador de munk, operador de reto-escavadeira, técnico em silvicultura, vendedor de tintas e vendedor tracista. O Cine funciona junto ao UAI, Unidade de Atendimento Integrado, Minas Cidadão, no Via Café, com expediente das 8 da manhã às 5 da tarde.